O meu mozão, eu andei na contramão Facilei, não prestei atenção E magoei seu coração Agora novamente eu te peço perdão Vem pra cá, segura minha mão Junto vamo além, vou te mostrar a direção Eu sei, a madrugada volta agora, vem me procurar Eu rolo pela cama e ali você não está Isso me magoa ou me tormenta Sem você não consigo ficar na madrugada Minha mente procura você O meu mozão, meu bebê, falta meu querer Eu juro agora eu vou cuidar muito bem de você Porque Deus uniu, ninguém pode separar Você me escolheu do seu lado, eu quero ficar Vou dar de volta aquele olhar, esse teu sorriso que me faz tão bem Me faz bem, me faz bem Vou ter você ali do meu lado, isso me faz tão bem Sem lembrar dos nossos planos, me lembro deles também Me faz bem, me faz bem Vou ter você ali do meu lado, isso me faz tão bem Sem lembrar dos nossos planos Ó meu mozão, eu andei na contramão Facilei, não prestei atenção E magoei seu coração Agora novamente eu te peço perdão Vem pra cá, segura minha mão Junto vamo além, vou te mostrar a direção É Eu sei, a madrugada volta agora, vem me procurar Eu rolo pela cama e ali você não está Isso me magoa ou me tormenta Sem você não consigo ficar na madrugada Minha mente procura você Ó meu mozão, meu bebê, falta meu querer Eu juro agora eu vou cuidar muito bem de você Porque Deus uniu, ninguém pode separar Você me escolheu do seu lado, eu quero ficar Vou dar de volta aquele olhar, esse teu sorriso que me faz tão bem Me faz bem Me faz bem Vou ter você ali do meu lado, isso me faz tão bem Sem lembrar dos nossos planos, me lembro deles também Me faz bem Me faz bem Vou ter você ali do meu lado, isso me faz tão bem Sem lembrar dos nossos planos Vou ter você ali do meu lado, isso me faz tão bem Facileirão, prestei atenção e magoei